One, fight! Olá, tudo mais? Fala tudo minha, como é que estão vocês? Eu sou o Marron Bad Nada 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 Pra fazer Não entendi nada Como estão vocês, pessoal? E aí? Hoje eu trouxe um vídeo especial aí pra vocês, né? Mais uma, como é que mais uma vitória aqui nossa, né? Como digo sempre, agradeço a Deus, né? Primeira coisa Agradeço a vocês que estão me acompanhando Agradeço vocês, né? Agradeço o pessoal fiel, né? Que sempre tá comigo, sempre tá me apoiando, né? Agradeço muito, né? O pessoal que sabe, que eu sei que sempre tá na live, eu sei que sempre tá nos vídeos, né? Agradeço, pessoal, eu sempre agradeço, né? Muito obrigado a vocês, são top O que aconteceu? Né? Em... Em... Em maio Em maio Em maio de... Dia 16 de maio O Google Google me mandou mensagem, né? Google O Google AdSense Verdade Me mandou mensagem Dizendo ó Nós enviamos uma mensagem Nós enviamos uma carta pra você E lá tem seu PIN E eu fiquei assim Pô, será que já... Será que já enviaram minha carta de sense, né? Tá, e passou o tempo Passou Dois mil anos depois Ah, só que ali dizia o quê? Em duas a quatro semanas chegará na sua casa E o que que eu fiz? Cara, a gente fica nervoso, na verdade, né? A gente fica nervoso Então... O que acontece? A gente ficou nervoso Fiquei assim Pássio, será que vai vir? Será que passou uma semana? Passou duas? Passou três? Aí eu peguei e disse Ah, eu sentava, vou esperar então, vamos esperar Tu pode pedir até três cartas Depois que é enviado a uma Pode pedir até três cartas do Google de sense E o que que aconteceu? Aí tá, eu peguei e puxa vida, né? Eu fiquei assim Ah, não, 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 não Não tá chegando Passou uma semana, passou duas semanas Passou três semanas e nada, né? E nada, nada Aí eu fiquei Mas cadê essa carta? Cadê essa carta? Não chega, né? Aí eu não dei bola no dia, né? Na verdade era uma sexta-feira Uma sexta-feira Dia 11 de junho chegou a minha carta Demorou o quê? Quase um mês Quase um mês Quase um mês Muito obrigado Mas você que tá com o canal aí Que seu canal não muito zoinda Bora, bora lutar pessoal Bora lutar Nada é fácil Quantas vezes eu falei Nada é fácil aqui nessa vida, entendeu? Nada é fácil Se a vida fosse fácil A gente não nascia chorando, entendeu? A gente já nasceu sorrindo na verdade, né? Mas então Então Uma vitória Como eu falei Isso é ajuda de vocês Então Não me dá nem um salve salve Então vou terminar um salve salve aí William Lorenzo Salve salve William Lorenzo Eu aí Não sei Não sei Então Vamos lá no canal dele Aqui na descrição Depois temos outros canais parceiros, né? O Gerson E o Apela, né? Então tem canais dele também que tá na descrição aí Mas o principal aí também, né? O Edu Barros Vamos lá se inscrever no canal dele lá Vai ajudar bastante Ele fala que vem pelo Marrom Bad Fala assim, ó Eu sou da família Nada pra fazer Nesse momento não tem nada pra fazer Eu vim aqui, Edu Barros Pelo Marrom Bad Entendeu? Vou agradecer vocês, né? Agradecer vocês Ó, o pessoal do Fortnite Valeu mesmo, pessoal do Fortnite Sempre estão acompanhando Sempre estão jogando comigo ali, né? Muito obrigado Também essa vitória A reta final, né? Foi por causa do Fortnite Que era Comecei a jogar com os inscritos Me ajudou bastante Me ajudou muito, entendeu? Na hora que eu comecei a jogar Fortnite com os inscritos, né? Vou dizer que é uma nova fase agora, né? Uma nova fase Eu tinha postado um vídeo Um tempo atrás aí Que era, tipo, agradecendo As quatro mil horas, né? Que nós tínhamos batido O canal tinha matizado Assim Hum, é mesmo! Então agora A fase agora é da carta de licença, né? Que é o negócio seguinte Ela chegou pra mim Ela chegou dia 11 de junho Um dia antes do meu aniversário Eu fiz aniversário Eu fiz aniversário dia 12 Foi um presente pra mim, na verdade, né? Muito obrigado, né? Pra todo mundo que me acompanha até agora, né? Então vamos mostrar a grande A grande carta, né? Que todo mundo quer, né? Essa carta aí vem, como digo Vem lá de fora Não é daqui do Brasil Mas Como eu vou abrir com vocês aqui, né? Bora então Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Eu entendi a referência Olha aí, pessoal Chegou a carta Chegou a carta O que vocês acham? Olha aí, ó Chegou Com a minha Graças a Deus Com a vontade que eu tive, né? Do canal Chegou a carta E a ajuda de vocês, né? Como sempre falo, né? A ajuda de vocês aí Vocês são top, né? Vocês são top E agradeço também todo mundo, né? Todo mundo que tá até hoje comigo Todo mundo que vem Às vezes o pessoal fala assim Pai, eu tava lá no vídeo Mas não comenta E não sei se quem que tá no vídeo, entendeu? Então agradeço Agradeço a você Que sempre tá quietinho aí Olhando os vídeos aí, né? O pessoal do meu trabalho O pessoal dos meus amigos, né? O pessoal De fora Os inscritos Que são fiéis, né? Então eu vou mostrar aqui, ó Google AdSense Aqui é o grande A grande carta Google AdSense, né? Que todo mundo quer receber, né? Todos os canais querem receber, né? No começo Quando o seu canal é monetizado Tu recebe essa carta aqui, né? Demorou quase um mês pra chegar Então nós vamos abrir ela aqui Tchan 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 Vamos ver qual é que vai ser Será que tem alguma coisa aqui? Tem aqui O que que tem aqui? Depois eu vou fazer outro vídeo, pessoal Ah, mostrando pra vocês Como ativar a carta Google AdSense Lá no teu AdSense No teu Google AdSense, né? Carta AdSense Vai ativar No teu Google AdSense Entendeu? Vou abrir aqui Vou abrir aqui Aqui tem coisinho Acho que tem um Uma ponta aqui, ó Acho que vou tentar abrir por aqui Abre aqui Eu não tinha abrido ainda Aí, ó Vou ver o que que tem aqui Deixa eu ver Ah, não tem nada Vamos ver aqui Eu não posso mostrar, tipo Tem coisa que a gente não pode mostrar, né? Aqui, né? Ó O que que tem aqui? O que que tem aqui? Peraí O que que abriu? Ah Ahhh bracht Ahhh Aí hehe Aqui eu chego, cara Tem coisinho que não pode não mostrar pra vocês, né? Ok, pra cá Aqui são dados meu, né? Do canal, né? Marrombad Vou tem que apontar aqui Vou ter que fechar aqui E aí pessoal, ó, chegou aqui, né, ó, vocês tão vendo, ó, lá no site do Google Sense, né, e aqui onde que tá meu, meu, meus dedos, ó, tem um pin, que é só meu, só meu, só meu, enquanto todo mundo diz o canal, é um número, um número, então esse número aí vocês vão ter que colocar lá no, no Google Sense, né, você quer ter, eu já ia receber em dólares aqui, né, mas não chegou nada, na verdade, na verdade, é, na verdade, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante, se tu não tem isso aqui, tu não vai conseguir receber, na verdade, né, o que tu tá ganhando lá do, do, no AdSense lá, né, então, AdSense, vou, vou explicar aqui um pouquinho, AdSense, o que que é AdSense? O AdSense é o Google, tem o Google de pesquisa, e tem o Google AdSense, né, então, agora já vou ler a carta aqui pra vocês, né, tem o Google AdSense, isso aqui, ó, deixa a carta aqui, tem o Google AdSense aqui, ó, ó, esse Google AdSense aqui, ele é uma, ele trabalha com outras empresas, né, vão dizer, vão botar, qual empresa que vocês querem saber, a Kogat, vou dar a Kogat, vou falar sobre a Kogat, a Kogat pega, dá um valor X pro Google AdSense, Google AdSense, toma aí, será que é um milhão, vou dar um milhão, um milhão, Kogat, Kogat, aí eu vou dar, tipo, vou dar um milhão, só que eu quero em canais variados, bota em canal de game, bota em canal de tutorial, bota em canal de culinária, e aí, aquelas propagandas que aparecem pra qualquer um, pra qualquer canal que tu entra no YouTube, aparece aquelas propagandas, e aquelas propagandas tem valor, tem valor, tem valor, não sei, vamos dizer assim, dá um exemplo, tem assim, só que aí, tipo, se a pessoa olhar todo, toda a propaganda, vai dar aquele valor X, aquele valor que o Google dá pra cada canal, entendeu, tipo, vamos dizer que vale 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, centavos aqui, ó, aí, aí, aí o Google, o Google tá, só que o Google, o Google AdSense que administra esse dinheiro, né, vai colocando as propagandas em cada tipo de canais, e cada, tipo, se tu olhar, tu vai ver que tem um propaganda no meu canal, né, isso aí que tá entrando os valores, né, vai tá entrando o dinheiro, né, então, tem esse valor, 10 centavos, 10 centavos, esse 10 centavos, se tu olhar um pedacinho aqui, vai valer, tipo, 2 centavos, se tu olhar metade, vai valer 5 centavos, se tu olhar todo, vai valer o valor X, entendeu, e é isso que acontece, que nós, entendeu, é, tem as propagandas, só, eu tô dando, eu tô dando um exemplo, um exemplo, não é, é quase isso, entendeu, que acontece, então, ah, aí é bom, entendeu, quem, quem gosta do meu canal, quem gosta do meu conteúdo, se entrar na propaganda, deixa a propaganda rodada, entendeu, vai me ajudar bastante, a propaganda toda, são duas propagandas, eu acho que ativei, vai me ajudar bastante, entendeu, muito, vai me ajudar muito, entendeu, muito, é, eu peço essa ajuda pra vocês, deixar, né, e deixar o like, né, pessoal, e quem é novo aqui, pessoal, não se esqueça, deixa o like, comenta, aciona o sininho, se inscreve, compartilha, e comenta, acho que é isso, né, vamos repetir, então, deixa o like, comenta, aciona o sininho, se inscreva, e compartilha, como eu sempre falo, essas 5 metros aí, essas 5 coisinhas que eu peço, vai me ajudar bastante, entendeu, me ajuda bastante, me ajuda bastante, vai me ajudar aqui, né, eu vou trazer mais conteúdo pra vocês, eu vou trazer mais novidades pra vocês, eu vou trazer, trazer como você me traga, sempre uma coisinha nova, né, esse vídeo sobre a carta Google AdSense que chegou pra mim, até que caiu no chão, desculpa, desculpa, caiu no chão, desculpa, desculpa, caiu, aconteceu, 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 é isso aí, pessoal, então, é isso, eu peço pra vocês deixarem propaganda rodando, vai me ajudar muito, entendeu, tem uns que já sabem, uns que deixam a propaganda rodando, é, isso é novo, e não sabia sobre isso, sobre a carta Google AdSense, alguma novidade que eu expliquei aqui, sobre a carta Google AdSense, é, se inscreva, se inscreve, se inscreve, vai me ajudar bastante, nós estamos rumo aos 2 mil inscritos, se Deus quiser, quem sabe, esse ano a gente bate esses 2 mil inscritos, né, falta pouco, falta pouco, se Deus quiser, a gente bate, ainda tem, ainda tem um tempinho pra fechar esse ano, então, vamos ver aqui, vamos abrir, vou abrir aqui de novo, né, vou ver aqui, Google AdSense, seu PIN, número de identificação pessoal, o Google AdSense, diferente, né, eu já, na hora que eu fui batendo as metas, já tivei meu Google AdSense, não posso mostrar pra vocês, né, tá aqui na minha mão, esse número aqui, né, esse número aqui, eu vou ter que digitar lá, e vou fazer um vídeo sobre isso, como ativar seu PIN lá no seu Google AdSense, né, vou mostrar pra vocês também, não sei, na verdade, não sei o que vai acontecer, só sei que eu vou ter que ativar esse número aqui, né, então, isso aqui ajuda muito pessoal, isso aqui, ó, essa carta aqui é muito importante pra quem, quem montou o canal, se tu não tiver essa carta aqui, tu, teus ganhos, vai, em quatro meses, em quatro meses, pode juntar em quatro meses, tu fez um monte de vídeos, tu fez um monte de vídeos, vamos dizer, vamos dizer que tu já bateu a meta dos 100 dólares, né, que cada 100 dólares tu pode tirar, tipo, se, depende do dólar, né, depende do dólar, né, pra ver quanto que tu vai ganhar, né, vamos dizer que o dólar tiver 5 réis, cada dólar tiver 5 réis, você vai dizer o que? você vai ganhar, com certeza, 100 dólares, vai ganhar, com certeza, 500, 500 reais, né, se tu tiver, tipo, tá, pra aplicação, nós vamos, vamos ver que tu tá com 200 dólares, tu tá com mil reais, se o dólar tivesse 5 réis, e aí, tá, passou, 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 passou dois, aí, já passou dois, já passou o terceiro mês, já tá no quarto mês, se tu não chegar essa carta aqui, tu, Pedro, o teu adicências, o teu adicências, os teus ganhos, letras propagandas vão trancar, entendeu, aí tu vai ter que repetir uma carta, ou segunda carta, né, aconteceu comigo, que já é a terceira semana e não tinha chegado ainda, né, então, eu já pedi uma terceira, eu tinha pedido uma segunda carta, mas a primeira carta chegou, graças a Deus, né, então, chegou a carta, a grande carta, né, mas se não chegar pra você, pra você e pra tu, né, tu pega e faz o que? Vai ali, tem como pedir uma segunda carta, terceira, né, até a terceira, eu acho que na quarta, na quarta carta, eles, tu vai ter que pedir por e-mail, aí vai ser mais complicadinho, né, mas tem tutorial sobre isso, né, como pedir tua carta sem, se tu não recebeu outra carta, se tu não recebeu outra carta, tem como pedir pelo e-mail, mas tu tem que atingir as quatro, ou três, acho que é três, vamos dizer que é três, não, tá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, que já tava bom, a gente ia mudar pra melhor, que não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou, me lembra agora, tu tem que dirigir as três vezes que tu pediu, mas só tu pode pedir uma vez por mês, entendeu, vamos dizer que em um mês não chegou a carta, aí tu vai lá no segundo mês, tu pede de novo outro PIN, outra carta, né, é PIN também, mas vai vir o PIN, o PIN, o número é o mesmo de todas as cartas, aí tu pede, aí passou o terceiro mês, aí tu vai lá e pede de novo, aí passou o quarto mês, tu vai lá e, acho que o quarto mês, acho que já tem que fazer uma coisa diferente, que é o quê? É pedir por e-mail, ter o teu PIN, né, tem tutoriais sobre isso, eu tinha visto já, tem vários tutoriais sobre isso, né, mas como chegou, eu já tava pesquisando sobre e-mail, mas só que graças a Deus chegou a carta, é muito importante, né, né, então nós vamos ativar essa carta aqui, vamos ativar essa carta aqui lá no meu Adicense, né, então quando eu for fazer o vídeo, no próximo vídeo nós vamos mostrar como ativar a carta Kuga Adicense. Chegou, hein, a bendita carta, bendita carta, Kuga Adicense chegou. Eu tô brabo, mano. Chegou, né, isso aí pessoal, né, muito obrigado aí por tudo que é hoje, né, muito obrigado, vocês são fera mesmo, vocês são topzera mesmo, né, e então não, como eu digo, não desista, não desista, não desista, não desista, que o quê? Se tu continuar, entendeu? Tu vai chegar em uma parte, se tu parar, se tu parar, tu não vai chegar em nenhum lugar, então é bom sempre, é bom sempre tu correr atrás dos teus objetivos, né, então... Mas quando tu desanimar, tu pensa que tu vai passar, tipo, vai melhorar, é isso aí pessoal, valeu por tudo até hoje, né, vocês são top, vocês são fera mesmo, né, então não se esqueça, se inscreve, se tu chegou aqui, se inscreve, se inscreve, deixa o likezinho, comenta, aciona o sininho, né, pra notificações e dá o like, dá o like, cara, dá o like, o like. Caralho, o maluco é brabo. O like, o like o quê? É outra coisa também, o like, ele ajuda a divulgar o canal, entendeu? Vocês olham, vocês não dão like, entendeu? Então, se tu me ajuda, você quer me ajudar, são coisinhas básicas, é só tu olhar essa propaganda, que vai aparecer no meu canal, é só tu dar o like, o like vai te dar a divulgação, por acaso, vão dizer que cê... Dez pessoas, dez pessoas, dez pessoas olharam meu vídeo, esse vídeo que eu tô dando, e tiver dez likes, vai ter cem por cento, entendeu? Vai ter cem por cento, e o YouTube fala, hum, aquele vídeo é interessante, as dez pessoas gostaram, vamos mandar pra outros lugares, entendeu? Eles ficam mandando, ficam mandando pra outros lugares, entendeu? Então, o like ajuda muito a divulgação aqui no nosso canal, entendeu? E nosso canal não é de brincadeira, não, porque eu sou uma home bad. Uma home bad, nada pra fazer. Eu sou uma home bad, e não tô aqui pra brincadeira, entendeu? Na verdade, tô, né, que a brincadeira minha, tipo, mais é nos jogos na live, né, mas como eu faço o vídeo de, no final de semana eu sempre faço o vídeo, né? De segunda a sexta live, definir o sábado uma livezinha, né? Se não tiver nada pra fazer, eu faço uma livezinha. Domingo, é uma folguinha minha, né? A gente merece tirar folga também, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, né? Muito obrigado. Bora, bora nós ativar essa carta Google AdSense, né? Me derrubaram aqui, ó! Mas vamos ver o que vai acontecer quando nós ativarmos a carta Google AdSense. Isso aí, pessoal. Valeu, mas vocês são topzera aí. Então um abraço, um abraço aí. Mando um abraço pra vocês, né? Muito obrigado, né? Que você não é um fera, cara. Você é um fera, né? Então bora, então... Se cair no paraquedas, se inscreve. Se já é nada pra fazer, se já é da minha família nada pra fazer, deixa o like, deixa o like. Sampa o dedo aqui no like, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, aqui embaixo, aqui, aqui, embaixo, aqui, ó. Tem um likezinho. Sampa esse dedo aí. Feito, pessoal. Valeu, valeu. Vocês são top. Vamos me despedir aqui. É isso aí, né? Então até a próxima. De segunda a sexta, live. Sábado. Sábado sai mais pra... De segunda a sexta, live. Certeza. Sábado. Quem sabe live ou vídeo. Se tiver live sábado, o vídeo sai domingo, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por até hoje vocês me acompanhar. Vocês são fera. Vocês são fera. Vocês são fera. Vocês são fera. Né? Valeu mesmo. Tamo junto. Bora, então. É isso aí, pessoal. Rumo a outra meta. Vamos levar esse canal pra longe. Mais pra longe, entendeu? Vamos dominar o mundo. Quem sabe a gente pode dominar o mundo. Quem sabe a gente pode passar daquele cara chato lá, que tem cabelinho, pintar várias vezes a cor dele, o cabelo lá. Eu estou sentindo uma treta. Vai saber a gente não passa aquele louquinho lá. Tamo junto, pessoal. Se você tiver. Quem sabe um dia a gente pode passar ele. Tamo junto, pessoal. Valeu. É nóis na fita. Esse Playboy no DVD. Fui. Eu sou o Marrombedo. Esse aqui é o canal do Hora Pra Fazer. Tamo junto. Bora! Hora do show, porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.